E foi. Olá, estamos ao vivo, mais um SEO de pijama, né? Aquele velho bordão, pega o seu pijama e vem ficar com a gente. Hoje nós temos convidados super especiais e um tema que é muito, muito bom. Eu confesso que eu tô muito ansiosa aqui pra conversar com todo mundo, né? E começar aqui esse debate muito, muito, assim, rico sobre UX e SEO. Aquele momento que todo mundo quer ouvir, quer saber um pouquinho em como juntar as duas disciplinas, ouvir de gente do mercado, gente que pratica, né? Que tem como carreira e experiência, que é o mais importante pra agregar aqui pra nossa comunidade. Antes de mais nada, de chamar a nossa novidade, lembre-se aqui sempre de se inscrever, né? Compartilhar o canal à vontade, compartilhar essa live, inclusive, com todo mundo. Periquita, apagar cachorro, sua família. Chama todo mundo, porque SEO é muito legal e UX, então, nem se fala, né? Ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso ajuda aqui a comunidade a se expandir, é feito pra comunidade e é super democrático. E agora, eu falei, um dia a gente ia chegar lá e eu pedi, mas eu pedi pra essa produção e essa produção me atendeu. Produção, roda a vinheta, roda aí, por favor. Muito chique, né? Ai, meu Deus, eu tô contada. Esse dia chegou, a produção me atendeu. Esse momento é todo seu. Chique, R, hoje. E assim, olha, desde a primeira, né, Bruno? Bruno sabe, eu cobrava... Desde o Clubhouse já falava, né, de vinheta. Eu quero vinheta, eu quero tudo, sabe? Quase, eu quero beleza. Me dá beleza, entendeu? Eu virei quase um meme, praticamente, pedindo e solicitando. Então, o canal tá crescendo e a gente fica muito feliz. E é graças aqui, lógico, a participação de todo mundo. Agradecendo, desde já, todo mundo que faz isso acontecer. Todos os membros aqui do SEO de pijama. E também aos nossos convidados, que aceitam, né, participar e aceitam aqui trocar conhecimento, passar esse tempo aqui conosco. Sem mais delongas, aqui já dou meu boa noite pra você, né? Te agradecendo que tá aí do outro lado, tá aqui acompanhando. Cada um aqui dá o seu boa noite rapidamente, pra que a gente deixe os nossos convidados brilharem e aí se apresentarem, né? Porque eles hoje, eles são aqui, né? E sempre os convidados são aqui as nossas grandes estrelas. Obrigada, gente. Deixem a boa noite e ótima live pra gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Bruno já figurinha carimbada. Mário, então, nesse fala. Julinha aqui também. Mas aqui, duas carinhas que a gente tá vendo pela primeira vez, né? E representando aqui o time de UX, né? Nesse momento, Marina, começando por você. Se apresente, dê seu boa noite, já deixe seu recado. Olá, gente. Boa noite. Eu sou Marina, trabalho no B2W, sou product designer. Eu já fui UX writer, então eu tenho uma experiência com SEO um pouco mais no âmbito de conteúdo também. Então, foi lá que foram as minhas primeiras experiências com SEO. Foi assim que eu comecei a considerar muito nos meus projetos. E por isso que eu levei, assim, muito pra frente, né? Porque eu meio que fiz essa migração de carreira. E é isso. Muito bom. Ricardo, boa noite. Também aqui, também aqui, time UX, né? Vamos falar assim, levantar as bandeiras de time, porque são... Aqui, é super importante dividir, porque a gente fala assim, trazer voz, né? E trazer voz de outras áreas, pra que a gente aprenda mais. E porque a gente usa muito no dia a dia, tanto UX e a gente, às vezes, não sabe. Eles vão falar um pouquinho disso. Eu acho que hoje, pra gente entender um pouco e chegar naquele profundo, né? Porque eu acho que a gente só vê ali a pontinha do iceberg, do que é realmente o dia a dia, UX e etc. Vai aí, contigo. Perfeito. Bom, boa noite, gente, novamente. Meu nome é Ricardo Perotti, mas todo mundo me conhece no mercado com Perotti. E hoje eu atuo dentro do Nubank, com UX Research. Então, me afastei um pouquinho de SEO nos últimos tempos. Atuei bastante, próximo até de uma pessoa que faz parte do SEO de pijama, que é a Paula. Ela foi uma professora, pra mim, durante muito tempo, quando a gente estava na tribo de aquisição. Lá na XP Investimentos. Lá eu aprendi bastante com ela. Ah, é. Que bom, Paulinha. Faz parte aqui do SEO de pijama, né? Sempre tá em alguma live. Que bom, que bom. E quem se aproxima de SEO nunca esquece, viu, Ricardo? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente se aproxima e nunca mais esquece. E também precisa estar muito junto. Essas áreas precisam conversar bastante. É isso que a gente vai falar também, muito hoje. Mas, pra começar, eu queria aqui que a gente pudesse definir que eu acho que tem um conceito, assim, antes, acho que olhando pra Google, se a gente dá lá, faz uma busca por o que é UX. E também as várias, pode chamar de vertentes, né? Eu acho, vertentes dentro do UX, né? Vamos dizer assim. A gente tem muitas explicações. E que talvez pra algumas pessoas não fique muito claro. não seja fácil de entender de como trabalhar no dia a dia. De como se aproximar de um time de UX. Se você é SEO e trabalha numa empresa, né? Que tem uma área de UX estabelecida. Como se aproximar, como, né? Enfim, acho que precisa ter clareza, primeiro, né? Conhecimento é poder, né? E ter clareza faz toda a diferença, acho que, no dia a dia. Então, assim, tanto você quanto Marina. Prazer aqui pra gente, por exemplo, o que é UX? Mas, resumidamente, assim, da forma carinhosa que vocês podem, tratam, vamos dizer assim, no dia a dia, pra explicar pras pessoas, né? Entendendo que a gente tem aqui vários níveis de profissionais de SEO e que não são de SEO e etc. E também as diferenças, né? A gente tem UX Writing, a gente tem UX Research, por exemplo, né? E contextualizar isso no dia a dia. Eu acho que vocês são as melhores pessoas aqui pra trazerem esses conceitos pra gente e pra ensinarem um pouco hoje. Tá. Posso começar? Tá. Então, assim, eu acho que varia muito de empresa pra empresa, assim, a configuração real no dia a dia, tá? Porque eu já vi várias formas de SQL funcionarem de formas diferentes. E, na verdade, isso já até aconteceu comigo. Eu já trabalhei de diversas configurações, né? Tanto em posição de Writing como de Design. Mas eu acredito muito que a experiência do usuário é toda a interação que o usuário tem com aquele produto, né? E a gente tá falando de experiência ali no âmbito digital. Então, desde a hora que ele entra no seu site até a hora que ele sai. E a hora do pós-compra, enfim, da pós-conversão, né? Seja ela pós-venda, enfim, do que for, né? Não sei qual produto a gente tá falando. Mas, enfim, pra mim é o processo ponta a ponta do cliente. Na nossa plataforma, é a do usuário. E eu acredito que, assim, como eu tive essa experiência, pra mim, Writing e Design basicamente funcionavam. A gente tinha o mesmo processo, né? Durante o discovery do problema, enfim, do projeto que chegava pra gente. Mas, quando a gente ia fazer, de fato, quando a gente ia pra tela, né? Pra executar a tela ali, a gente, cada um ia pra sua especialidade. Eu ia pra comunicação e o designer, ele ia pra, de fato, fazer o layout, enfim. E aí, depois, a gente juntava esses dois. E o research, pra gente, ficava muito como um time de apoio, né? Ele funcionava como um time destacado da gente. E eles, como eles eram um time mais reduzido, eles pegavam os projetos que eram muito, assim, grandes, né? Que eles precisavam se aprofundar muito em pesquisas, enfim. E eles davam muito esse apoio pra testes de usabilidade, pra gente descobrir, também, o problema, né? Do projeto, enfim. Eles conseguem dar apoio em várias pontas ali do projeto, do início ao fim, também. Então, essa foi a minha experiência aí com as três vertentes que a gente tem de UX. Maravilha. Complementando um pouquinho a Marina, eu gosto de brincar, geralmente, que... Pra quem é mais velho, talvez, que tá aí no mercado há bastante tempo... A gente viu as transformações, né? As expansões e retrações do mercado de UX. Eu digo isso porque, mais pro passado, como a Marina mesmo falou, né? Ela já atuou como UX content ou UX writer e como UX designer. A gente acabava fazendo muita coisa, né, Marina? A gente acabava... Até gosto de discutir, às vezes, o advento. O retorno ao product designer. Que é a pessoa que, meio que, consolida de novo muitas dessas disciplinas. Ou, pelo menos, UI e UX. Mas concordo com ela que, assim... UX é a experiência do usuário, de ponta a ponta. Seja ele passando... Agora, entrando em norma, né? Falando... Desde a hora que a pessoa bate o olho na sua página, no seu produto. E se encanta. Até ela pensando, dias depois que usou o seu produto. Que, nossa, aquele produto fez super sentido. Reflexivo, né? Tudo isso compõe UX. E a gente tem que sempre pensar todas essas partes da jornada do cliente. Sim. Muito bom. Assim, é o ponta a ponta. Então, isso a gente já entendeu. A gente tem um conceito aqui pra todo mundo que tá assistindo. UX, ponta a ponta. Da experiência do usuário. Então, a gente consegue entender também as diferenças, essas nuances, né? Eu acho que a Marina trouxe, destacou muito aí do que a gente tem de componente, né? Aqui, do que o writing, né? O research. O Perotti, já tem? O Perotti, para todos. Também aí, atua como research. Eu já atuei perto de muitos UX researchers, né? Tipo, a Paola. Enfim, é uma que eu adoro bastante. Não sei se ela tá no Nubank ainda. Mas é uma referência de mercado. E eu acho que faz muita diferença no trabalho, principalmente de quem trabalha com SEO. Olhar pra research. Eu aprendi muito com ela, principalmente das entrevistas. Quando ela trazia os componentes de entrevistas com os usuários e etc. E eu queria ouvir, por exemplo, Mário. Você que já tocou muitos times. Já teve essa interação com UX? Já teve próximas essas diferenças, né? Nuances vertentes aí de UX? Conta pra gente. Já, já tive sim. Tudo bem, gente? Boa noite. Já tive até alguns embates ali com o time de UX, né? Porque a gente, às vezes, queria aquele rodapé cheio de link lá. E o pessoal de UX falava, não, pelo amor de Deus, aquilo não. Aquilo é muito feio. O usuário não clica. Mas aquilo ali não era pro usuário. Aquilo ali era pro SEO. Mas vamos deixar quieto. Quem nunca, né? Oi? Quem nunca teve esse embate, né? Mas, no geral, a experiência sempre com o UX tem que ser muito, muito, muito colada com o SEO. Porque hoje a gente tá cada vez mais pensando no usuário. Então, se SEO sozinho não é capaz de fazer o site andar bem, sem o UX, então, aí que não vai pra lugar nenhum. A gente precisa ter o time de UX muito próximo da gente no dia a dia. Porque toda essa experiência que o usuário vai ter com o nosso site vai ser importante. Não adianta nada a gente trazer gente pro site e aquela pessoa chegar lá no site e não fazer nada. Não converter, não comprar, não fazer qualquer outro tipo de ação. Então, as ações, elas têm que ser muito bem pensadas entre os times. Hoje, dentro lá do projeto Canaltech, a gente tem o UX. Não é diretamente interno no time de SEO, mas a gente tem o time de product, né? E tem o UX lá dentro. E a gente tá sempre conversando muito pra entender o que a gente pode melhorar na usabilidade. O que dá pra melhorar ali pro dia a dia do usuário quando ele tá navegando dentro do Canaltech. Pra que essa pessoa que chegou lá gere mais, lógico, page views. Que é o nosso grande objetivo dentro do Canaltech como um site editorial. E isso é sempre importante. Muito bom. E o Mário trouxe, eu acho que aí, um componente da importância de UX. Que eu acho que ficou muito claro, né? Nesse sentido de toque com SEO. Do porquê que é importante pra SEO. Porque a gente fala que, lógico, tem os embates, né? A gente acaba não fugindo desses embates. Mas eu acho que toda discussão é saudável, viu, gente? Que a questão, ah, esse botão aqui é perfeito pros lá. Mas não é bom pra SEO. Isso aqui não tá colocado da melhor forma. Mas eu acho que a gente chegou num ponto também de Google hoje. Eu acho que todo mundo aqui vai compreender super bem. Que tá vivendo muito dessa experiência. Que é experiência, exatamente. De falar de experiência do usuário. Do quanto o Google sempre privilegiou a experiência. Vamos falar aqui do lado bom do Google, né? Vamos dizer assim. Sempre a boa experiência. A melhor resposta, né? De realmente trazer a melhor resposta pro usuário. Mas ainda mais hoje, né? De falar aqui sobre tanto performance, né? Quanto também em pontos de toque em tela, né? Isso já vem acontecendo dentro, por exemplo. Ah, se o toque é muito pequeno. Se a área de contato pro usuário, né? Se a área visual tá muito restrita. Questões de acessibilidade que tocam muito a UX, né? Que a acessibilidade faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode se enganar com isso. Uma pessoa com baixa visão, ela compra, gente. Ela tem uma vida normal. Ela compra. Ela precisa acessar um site. Ela precisa conseguir efetuar uma compra com qualquer outra pessoa. Então, a gente tem algumas limitações do dia a dia. E os sites precisam atender isso. Eu creio que toca muito ali também a UX. E aí, do Bruno. Eu queria entender, Bruno. Pra você, qual a importância? E o Mário trouxe já, né? Já levantou essa bola. Do quanto UX e SEO conversam. E o que é importante. E pra você? Tem essa vivência do dia a dia? Pra você qual é a importância? Como trabalhar aí? Já acho que a gente pode puxar um gancho. E depois a gente vai ouvir ali os contatos também. Sobre como trabalhar UX e SEO realmente na prática. No dia a dia. Parece tudo muito bonito. Tem uns embates. Mas e aí? Como que isso rola de verdade? Vamos lá pro prático, né? Diria que SEO acho que não sobrevive sem UX. Não teria como a gente fazer um bom SEO. Trazer um tráfego de qualidade. Trazer um usuário que vai se engajar com o produto. Sem a gente olhar pra experiência dele ali como um todo. Então foi o que o Mário comentou aí muito bem, né? Então se a gente traz o usuário e ele não consegue efetuar uma compra. Ele não consegue ler um artigo. Ou então a gente carrega, sei lá, um banner muito intrusivo ali. Ele não consegue fechar. Não consegue ler o artigo. Isso é ruim pra experiência do usuário. O Google acaba penalizando o site também. Então são vários pontos aí que a gente tem de contato. Que a gente precisa estar sempre alinhando com todos os times, né? E o UX começa lá na ponta, né? Em como pensar a experiência. Como desenvolver a tela. E aí a gente começou... É o que eu sempre digo. A gente não pode chegar no final do processo. E falar, ah, tá tudo errado. Precisa mudar tudo. Ou então, ah, isso aqui não vai funcionar. Não, a gente tem que participar desde o começo do processo. E a melhor forma de a gente fazer isso é atuando juntamente com o time de UX. Que é onde vai começar a pensar toda a experiência. O que vai nessa tela. O que a gente precisa comunicar pro usuário. O que é importante a gente trazer ali de insumo de SEO. Ah, a gente... Nessa tela aqui a gente precisa otimizar. Então a gente precisa ter bastante texto. Não pode ser tudo em imagem. Já trazer esses pontos ali no dia a dia, né? Então fazer reuniões com o time de UX. Time de produto. Time de desenvolvimento. Que a gente acaba envolvendo um pouco depois. Até a hora que a tela já tá pronta. Sempre a gente tentar trazer o máximo possível ali pra esses alinhamentos iniciais. Pra não também pensar em uma experiência que é muito boa do ponto de vista de SEO. Muito boa do ponto de vista de UX. Mas ela é inviável tecnicamente pra tecnologia que tá disponível ali hoje no site. Tem alguma limitação técnica. Alguma coisa desse tipo. Então conforme a gente consegue mais trazer as pessoas pra dentro do início de todo esse processo. E ter todos esses times envolvidos. SEO, UX. Às vezes se vai ter conteúdo. Então já é bom a gente trazer também alguém de conteúdo. Pra ajudar a pensar qual é a melhor forma de apresentar o conteúdo. O que a gente vai conseguir colocar ali. Time de desenvolvimento. Pra falar se é viável ou não. Aquela famosa... Fomos o time de produto, né? Que é multidisciplinar. Então a gente conseguindo fazer parte disso. Trazendo todo mundo pra conversa. Acho que é o ideal aí pra todo o fluxo de SEO, de UX, de desenvolvimento, etc. E respondendo um pouquinho da pergunta lá no início. Já trabalhei bastante também com UX em agência. Com UX nos clientes, em house, etc. E gostava bastante também da parte de entrevista com usuário, de pesquisa. É muito legal você ver ali como que a pessoa realmente tá interagindo no dia a dia. Com todas as soluções que vocês pensaram em conjunto, né? Então isso é bastante enriquecedor. Acho que pra todos os profissionais. E eu como SEO sempre gostei bastante dessa parte do processo também. Muito bom. E eu gosto muito da pesquisa. Eu sempre puxo do lado da pesquisa. Porque a Paula realmente conquistou meu coração com esse ponto. Porque assim... Dá pra você entender exatamente o impacto que você causa na vida das pessoas. Porque assim... A gente cria... E aí a gente tá falando... Porque a gente faz parte desse bolo, né? Dessa grande comunidade ali dentro de uma empresa que cria o produto. Né? Deveria ser, na verdade, inserido no SEO, UX ali. A gente tem todos os passinhos ali, etapas, né? Então a gente cria esse produto. E a gente não gera ali só conteúdo pro Google. Vamos dizer assim, né? Pra uma pesquisa que vai acontecer no Google. A gente não gera, na verdade, uma interação melhor pro usuário. A gente gera valor. E esse valor, normalmente nessas pesquisas, nessas entrevistas. Você vê muito do valor disso. Do quanto você causa impacto na vida das pessoas. De quanto um site, quer dizer, só assim... Ah, mas meu site é um e-commerce. Que impacto que eu gero? Nossa, você gera N-impactos. Porque não é só um produto que você tá vendendo. Né? É uma busca por algo, de uma necessidade, uma resposta. São momentos específicos que tem gente que tem ligação afetiva com certo produto que ela tá comprando. E que aquilo, pra ela, gera uma experiência completamente diferente. Que não é só a experiência de navegação. Navegar dentro de um site, etc. Então, eu penso que aqui, primeiro, o componente de UX é fundamental. E traz muito, não só a pesquisa, mas principalmente a pesquisa muito, né? De revelar esses pontos importantes de toque com o usuário. Não só de navegação ou de experiência em si. Mas o valor que a gente gera, do impacto que a gente gera na vida dele. Né? E também esse ponto de integração. Integração aqui é equilíbrio, né? Integração faz com que o projeto esteja em equilíbrio. E que ninguém ganhe mais do que o outro, né? Não tem o UX sempre tocando aqui 100%. E não tem o SEO demandando 100% pra dizer assim. Ah, não. Tem que ter a pegada só de SEO. Tem que ter a pegada só de UX. Né? E pensando nisso, eu lembrei que a Júlia, principalmente, a Júlia trabalha em agência. Né? E eu queria entender da Ju, por exemplo, se durante uma auditoria, Ju, pensando em tudo aqui isso que a gente já falou, né? Da importância de times. Em uma auditoria ou com seus clientes no dia a dia. Ou seja, faz parte, e eu acho que isso é importante, faz parte do seu dia a dia de SEO. Olhar pra UX. E como isso se encaixa, se você coloca isso dentro de uma auditoria, se você trabalha com um parceiro, né? Um par UX ou uma pessoa especializada nisso pra tratar desse assunto dentro de uma auditoria. Se você acha que isso é importante pra um cliente. Acho que essa visão de agência é muito importante aqui. Porque a gente tem visão in-house, né? Em suma. Em house a gente tem um time, né? Pra tratar do lado, pra tratar, pra criar o projeto. Mas e em agência? Exatamente. Eu já trabalhei, inclusive eu e Marina, a gente trabalhava juntas na B2W. Então foi quando eu tive um contato muito próximo com o X, porque lá a gente tinha squads, né? Então, um squad pra uma página de produto, de categoria, do que quer que fosse, tinha uma pessoa de SEO, uma pessoa de writing, uma pessoa de design, uma de research. Então a gente via todos os times trabalhando. E quando eu comecei a trabalhar em agências, foi a primeira dificuldade que eu encontrei. Porque eu falava, cara, o X é um pilar de SEO muito forte, é um dos que eu considero mais importantes ali no dia a dia, assim. Você precisa garantir que o usuário vai continuar no seu site depois que você traz o usuário pro seu site, senão ele não volta. Então, é... E aí eu senti muita falta no começo. E hoje em dia, na Rank.me, a gente tem um time de UX pra SEO. Então quando a gente vende os nossos projetos de SEO, a gente já vende eles com o X garantido. Então a gente faz o wireframe, o layout, a gente garante todo esse processo. É óbvio, né? Não é um time completo, mas assim, é um time ali que atende tanto a parte de wireframe, de layout, pensa na estrutura. Tanto focada no time, assim, no branding da marca, né? Então a gente tem reunião com o time de branding, a gente tem esse contato mais próximo. Mas também pensando no lado de SEO, pra tentar encontrar ali um equilíbrio. Então, às vezes, né? Vai ter uma dificuldade ou outra, principalmente porque bater com o branding aí no wireframe é sempre uma luta. Fica uma luta entre branding, UX e SEO. Então, é... Sempre vai rolar aí uns embates mais calorosos, eu diria assim. Mas, no final, assim, é muito importante ter essa visão de UX de dentro pra garantir que o projeto de SEO vai entrar com mais força na empresa. Então, quando eu pensei qual estrutura melhor, né? E essa estrutura que hoje em dia eu trabalho, lá na RankMe, é a estrutura que mais faz sentido de agência. Porque a gente consegue entregar tanto a parte de UX, mas a parte... Tanto a parte de SEO, mas a parte de UX também focada em SEO. E aí, eventualmente, vão ter alguns ajustes. Mas a gente vai conseguir chegar num consenso ali entre o que a gente considera bom e o que a empresa vai considerar bom. Não, perfeito. A gente tem, então, um cenário aqui do que já deu uma definição de UX. A gente aprendeu aqui no começo, né? Que é essa experiência do usuário ponta a ponta. A gente já sabe que é super importante pro SEO, que é super importante trabalhar em conjunto. Com o atual, ali o Mário trouxe também o Bruno ali fazendo um recap aqui pra gente ir pro meio que um segundo bloco aqui, né? Do aprofundar um pouco mais em UX. A gente já tem aqui uma experiência em house. Se a gente fosse falar aqui do Mário e do Bruno, né? De como atuar com esses times, o que é importante, como atuar. Atua, por exemplo, do primeiro momento do projeto, né? As áreas precisam conversar, né? Então, é essencial que esteja... As áreas estejam alinhadas, né? Você tem que ter ali um alinhamento e trabalhar em conjunto pra encontrar o equilíbrio. Exatamente pra que não puxe só pra um lado ou pro outro. E a Júlia trouxe o contexto de agência. É como trabalhar num contexto de agência com UX. Como trabalhar com UX e SEO dentro de uma auditoria. Como, por exemplo, trabalhar com times conectados ali também a branding, né? Enfrentar esse desafio de marca, né? Que muitas vezes é difícil pra quem tá fazendo SEO, né? Conectar com o objetivo. Porque nem sempre a própria marca conhece o seu produto. Sabe o que é o produto, né? Sabe definir o seu valor, o que tá vendendo. É o que a gente fala. Marketing não salva produto ruim, nem SEO salva produto ruim. O Pedro Diasso gosta muito de falar sobre isso. E eu acho que virou, assim, meu mantra do dia a dia. Se eu não sei pra onde eu tô indo, como é que eu aplico SEO nisso? Como é que eu coloco UX também pra salvar um produto ruim? Se eu não tenho a definição do valor de entrega, né? Eu vi que o Perotian deu uma... Ali, tipo... Também concordou um pouco isso. A Marina ali. Eu acho que vocês já sofreram com alguns pontos em relação a isso. E pra gente, depois de toda essa contextualização, fica sempre a pergunta. A gente tá falando de in-house e tá falando de agência, mas a gente tá falando aqui de cenários maiores, né? A gente tá trazendo aqui exemplos de empresas grandes. A Marina tá aqui, B2W, Perot, Nubank. A gente tem Mário aqui com o Canaltech. Bruno, onde você tá agora, Bruno? Olha, o meme já vem pronto, né? Cada vez que eu tô em um lugar. Bruno Madeira, Madeira agora. Bruno Madeira, Madeira. A gente tem a Ju, né, da Renko, e eu tô aqui no contexto C&A. Mas, na sua opinião, Ricardo, UX. Dá pra fazer UX num contexto menor? Por exemplo, uma startup menor. Tô começando. Um e-commerce meu. Eu, Rosana, aqui, resolvi na pandemia empreender. Foi o único caminho que eu encontrei aqui, né? Realmente, o mercado se fechou um pouco pra mim. Tô empreendendo. Não tenho muito pra investir, né? Eu consigo fazer UX? Eu consigo pensar, realmente, em melhorar a vida do meu usuário, ponto a ponto, usando UX num contexto menor? Claro. Acho que, como você mesma comentou, Rosana, o primeiro lugar que eu recomendaria uma pessoa que tá num contexto de empresa menor começar, né, seria realmente fazer a parte do UX Research. Que é entender, realmente, quais são os desafios, quais são as necessidades, os pontos de dor, né? Que a gente fica chamando pain point. Vamos pro brasileiro, né? Pro português. Encontrar esses pontos de dor desses usuários. É entender, realmente, se existe uma oportunidade pra você se inserir num contexto de consumo, né? O que você tá entregando como produto? Como esse produto resolve uma dor existente dessas pessoas? E aí, eu digo da pesquisa, porque pra gente conectar com o tema de SEO, através de pesquisa, e assim, se você tá num contexto um pouco menor, talvez você não tenha os recursos de ter um time completo, né, como a gente falou. Mas, você entendendo como que se constrói o racional das pessoas quando elas estão se relacionando com esse problema, te ajuda, por exemplo, a estruturar a forma como você vai colocar todo o conteúdo do seu produto e se apresentar como empresa dessa forma. Isso garante que você tenha um conteúdo textual, tenha um conteúdo que vai gerar relevância pra SEO, mas também vai conseguir entregar esse conteúdo numa progressão que faz sentido também pra aquele usuário que tá chegando no seu site. Então, se eu já jogo o... Brincando, vou com o Simon Sinek, né? Se eu jogo o why lá no começo, pode ser que você quebre a expectativa da pessoa. Ela já cai no meio de uma complexidade muito grande. Como é que você faz o onboarding, né, da pessoa no seu produto de uma forma clara? Você dá uma proposta de valor que é impactante, mas depois você constrói esse racional nessa pessoa. Então, assim, não precisa ter o time inteiro pra você conseguir ir entendendo o seu usuário e efetivamente pensar na experiência que ele vai ter quando se relacionar com você. Não, perfeito. Eu acho que super definido. Então, assim, você que tá assistindo a live hoje, mesmo que esteja trabalhando num time menor que não tenha UX, faz parte do contexto de SEO pensar no usuário. Lembre-se sempre disso. A gente não pensa no bot, a gente pensa no usuário. Então, já fica uma lição de casa. Se você não tem um UX, por exemplo, pra conduzir uma pesquisa, por exemplo, pra conhecer mais do usuário, faça você mesmo. Tem mecanismos pra fazer. Acho que tem como fazer sem precisar de um time grande. Que foi o que o Ricardo contextualizou aqui. pra que a gente não deixe de conhecer o usuário que vai fazer com que o seu negócio cresça da melhor forma, de forma sustentável, que você gere valor e consiga passar esse valor. Então, acho que esse é um contexto muito interessante. Marina, eu fico me perguntando, assim, o Ricardo trouxe que dá pra fazer sem o time, etc. Mas como eu aprendo? Como ser UX no dia a dia? Que, pra mim, vocês podem me corrigir, e, assim, super, tá? Porque vocês são os profissionais aqui especialistas nisso. Mas pra mim é muito mais, às vezes, uma forma de pensar e uma forma de olhar praquilo. Tipo, eu sempre vou olhar pro meu produto com esse olhar de usuário, não do meu achismo, mas com técnicas, entendendo realmente os dores e etc. Do que só uma disciplina, ou uma área, uma profissão. Mas muito mais um modo de pensar e agir. Pode ser assim mesmo, Marina? E como é que eu aprendo? Enfim. Eu acho que... Eu acho que eu contextualizasse isso. Trazendo, assim, pro contexto de uma empresa pequena, eu acho super possível fazer. Eu acho que existem problemas em empresas grandes pra fazer o X, e não existem problemas em empresas pequenas pra fazer o X. Só vai mudar o tipo de problema. Mas na empresa pequena, por exemplo, você tem menos burocracia pra você conseguir mudar alguma coisa rápida, pra você testar uma feature nova, pra você ter mais agilidade, de repente. Eu acredito que é muito do que você falou. É muito uma questão cultural. Então, do tipo, você interpretar aquilo, trazer o usuário pro centro das suas decisões, botar o seu ego no bolso, o seu achismo no bolso, e cuidar dele ali, entender ele, e investir muito em pesquisa. Porque quando a gente tem poucos recursos, o que vai trazer muito valor, e vai trazer menos tentativa e erro, é a pesquisa. Então, quanto mais pesquisa a gente investe, e assim, existem milhares de meios de fazer pesquisa. Não é só com ferramentas caríssimas, não é só com empresas de pesquisa. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Júlia em SEO, na B2W, a gente teve um projeto que a gente trabalhou no squad de beleza e perfumaria. A gente tinha uma pessoa, né, de cada área, né, digamos assim, dedicadas àquele projeto, mas a gente não tinha, na época, um research para todas as features que a gente tinha para desenvolver. Então, a gente precisava entender qual era o tipo de conteúdo que um usuário, ao consumir perfume, ele precisava. Como é que a gente descobriu? A gente tinha pouco tempo para fazer aquilo, a gente não tinha uma equipe de research, a gente não tinha grandes recursos para fazer, e eu estou até falando sobre uma empresa grande. mas ali a gente tinha um cenário ali um pouco apertado. A gente pegou várias ferramentas de SEO, Uber Suggest, a gente entrou no Answer the Public, a gente começou a fazer o norte do nosso research para descobrir qual era o conteúdo de uma pessoa que quer procurar perfume, foi muito com técnicas de SEO. Então, assim, eu acho que é super replicável para uma startup, por exemplo, porque não teve um custo elevado, são ferramentas, por exemplo, o Google Trends também, uma ferramenta gratuita que não tem um custo elevado. O Uber Suggest, se eu não me engano, tem algumas coisas grátis lá, eu não sei, não tem tempo isso que eu fiz. Mas, enfim, tem recursos que a gente consegue iniciar essa pesquisa e dar esse staff, sabe, sem consumir horrores de dinheiro. E eu acho super possível, assim, é muito isso, ter essa mentalidade de botar o usuário no centro e a partir daí você tomar suas decisões. Se você fizer isso, eu acho que o meio caminho aí, até mais do que o meio caminho já está andado, sabe? E, assim, como aprender UX, eu acho que é muito, assim, se você vai se especializar nisso ou se você quer entender mais um pouco de como, né, agregar naquela disciplina, como conseguir trazer um pouco para o mundo. Agora, assim, se você trouxer o usuário para o centro, eu acho que já, você já fez muita coisa. muito bom, é, tem muita gente dando boa noite ali, vou dar boa noite para essa audiência, o Eder falou, oi, o Eder faz parte do time, oi, Eder, já barra, no momento, tipo, eu faço parte do time, mas muito feliz de estar aqui, a Amandinha também, Amanda Ravanini, ali do time também, meu time, gente, é tipo aquela pessoa que é, tipo, orgulhosa do time, ai, adoro. E tem aqui, o Newton trouxe ferramentas também, porque a Marina falou de algumas, a gente tem outras ferramentas de mensuração, e aí, falando de ferramentas de mensuração, é algo que eu sempre tive dúvida, Ricardo, eu vou focar em você agora, porque, assim, isso é uma dúvida latente, eu preciso saber, meu coração, assim, eu sempre quis saber, Hotjar, VWO, né, que são as mais famosas, você sempre, não sei se o Ambalse entra aqui, você pode falar de Ambalse aqui também, nesse sentido? Mário, eu acho que, Mário, a gente tem um trauma com Ambalse. Ambalse e VWO. A gente tem trauma com VWO e Ambalse. Mas, essas ferramentas, tá, elas são realmente efetivas, vocês usam no dia a dia, dentro do contexto de UX, ou as equipes das quais vocês participam, quais os insumos, os insights, o que que a gente pode tirar disso, né, porque seria como medir UX. Mas, eu acho que aqui não é em uma métrica, porque a gente sabe que, assim como SEO, a gente não tem uma métrica, né, a gente tem ali KPIs, e a gente tem várias métricas, mas, no sentido de mensuração de UX, do dia a dia, de dados e UX, essas ferramentas são realmente importantes, são realmente válidas? quais os insights mais comuns que a gente pode tirar dali? O que que você tem de vivência do seu dia a dia? Conta um pouquinho pra gente, porque eu acho que essa é uma dor do meu coração e de muitas pessoas, né, do quão efetivo isso pode ser e SEOs passam, passam, cortam dobrados aí com essas ferramentas, às vezes, como eu falei, eu e Mário, a gente passou aí com os famosos testes ABs 24 por 7, sabe, que nunca acabam, que deixam SEO de cabelo em pé, então, eu quero muito te ouvir. Bom, eu vou falar muito mais sobre a minha experiência com o HotArk, foi a ferramenta que eu usei com maior frequência, tá? Aí, se a Mariana tiver trabalhando com as outras também, ela pode falar mais, mas, sim, entrega valor pra experiência, sim, mas eu acho que uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar é que muitas das ferramentas vão dizer pra gente que tem algo que não está adequado, mas elas nunca vão dizer exatamente o que. Especialmente HotArk, você conseguir ver, por exemplo, falando de menus, por exemplo, eu estou vendo que tem um calor, uma zona de calor muito grande em uma certa região, mas depois quando eu vou olhar as minhas métricas de funis, de conversão e tudo mais, toda essa movimentação não está resultando em algo desejável, por exemplo. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com, tanto na questão de pesquisa quando eu estava atuando principalmente como UX designer mesmo, em termos de tela, que a gente consiga sempre usar essas ferramentas não como o direcionador final da nossa decisão, mas sim um ponto de início pra gente construir nossas hipóteses. pra mim, UX, se você faz UX e você não tem hipóteses, até entrando um pouco no que a Marina comentou, de o tempo inteiro você não precisa saber fazer tela ou ser UX, mas você tem que se desafiar o tempo inteiro, você tem que falar assim, as minhas premissas sobre como eu construí isso podem não estar corretas, as premissas que eu tenho sobre valores que os meus usuários têm sobre o produto podem ter mudado, você tem que considerar que o mercado muda, que novos players aparecem, dando um exemplo até na minha época de quando eu estava trabalhando mais próximo de aquisição, a gente estava falando de um cenário onde não existia ainda os, não sei se pode falar aqui, mas os canais todos de Primo Rico, Nat Finanças e todos aqueles canais de investimentos, então a gente trabalhava num contexto de investimentos, era uma coisa ainda muito incipiente no Brasil, a gente estava ainda tentando tirar o pessoal de poupança, então poupança tinha um valor muito grande para a gente usar dentro do nosso conteúdo de página, hoje em dia já faz um pouco menos sentido porque a gente consegue já ter uma discussão um pouco mais nivelada sobre o assunto, então assim, voltando para as ferramentas, sim, a ferramenta vai te mostrar, mas se você começa a ver que está tendo uma queda de engajamento ou aquela zona de calor não está onde você gostaria que estivesse e ela andou nos últimos tempos, o que que isso te indica, o que que isso te dá de hipótese, acho que isso é mais importante, assim, de não tomar tudo como verdade absoluta que a ferramenta vai te dar, o número não conta uma história, o número ele te dá uma hipótese, acho que essa é a coisa que eu mais diria para levar, assim, dessas ferramentas. Nossa, muito bom, porque a gente fala muito disso, de fazer as perguntas corretas e na verdade não criar logo as soluções, porque a gente está às vezes preso muito ao plano tático, isso acontece muito em SEO, de estar preso ao plano tático e já sei o que fazer, já vou fazer isso, ou no caso de uma ferramenta dessa você já extrai ali o dado e já quer atuar, não, a gente vai mudar porque o dado está me dizendo sobre isso, mas como você disse, ele não conta uma história, às vezes eu nem tenho uma hipótese por trás, eu não estou testando uma hipótese, eu estou testando por testar, porque eu quero testar um botão X contra um botão Y, eu estou testando uma jornada X contra uma jornada Y, mas elas não têm uma conexão, elas não contam uma história. E falando de teste, eu queria puxar essa galera do SEO aqui, porque como eu falei, a gente tem uns traumas aí para compartilhar, falando de teste, Mário, essa é para você, porque eu sei que o seu coração dói, teste AB e SEO, você passou por isso com o Bals e VWO, testes 24 por 7, e aí o Ricardo trouxe esse ponto de que você não tem a hipótese, eu acho que nesses casos de 24 por 7 e tem GSEU que nos traumatizam um pouco com o teste, é muito da falta da hipótese. Sim. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua dor aí, e também de boas práticas, eu acho que pode compartilhar boas práticas de teste aqui também. Bom, se eu fosse dar uma boa prática de teste, é não faça teste AB com SEO, mas seria a melhor resposta. Mas existem algumas formas de a gente tentar minimizar esses impactos negativos, a Rosana está falando de um case que a gente já participou junto, e a gente tinha no mesmo dia duas, três páginas diferentes sendo indexadas, independente de colocar Canônico, independente de tentar bloquear o robots, o Google estava vendo que aquela página estava lá para ser indexada, e a Canônico nem sempre é respeitada, porque a Canônico é só um comando ali para o Google, ele pode seguir ou não, e acabava indexando várias páginas diferentes, então no mesmo dia aparecia duas, três páginas diferentes indexadas. Bom, boas práticas de teste AB para SEO, já que o X é importante ter teste AB, e caso seja necessário pegar essa parcela do tráfego orgânico, é sempre ter a Canônico apontando para a página principal, para que essa página seja a indexada, porém, todo mundo tem que ficar sempre ciente que a página, a URL Canônico nem sempre é respeitada pelo Google, porque ele pode considerar a página de teste melhor do que a página que você está apontando como uma Canônico e ele acabar indexando, então isso daí pode trazer algum tipo de impacto. Mas, se possível, não faça um teste AB quando a gente estiver falando da parte orgânica, se você lá no VWO conseguir excluir tudo que for origem orgânica, mídia orgânica, você exclui e faz lá nas outras origens de tráfego que não vai ter tanto problema, ou faça com uma página que com certeza não esteja indexada, usa o No Index, tenta bloquear aquele tráfego orgânico ali. E o Google tem um guia de boas práticas, tudo isso que o Mário está citando, está muito nesse guia de boas práticas do Google para fazer testes AB, para que se você precisar fazer testes AB com tráfego orgânico, como você deve seguir esse roteiro, o Mário falou de Canônico, contou super bem, e tem também até tempo, questões temporais, quanto tempo você vai deixar esse teste rodando, o que você quer atingir com esse teste, e a gente volta de novo, a hipótese, por que colocar tráfego orgânico no meio? É necessário? Se necessário, então, seguir o guia de boas práticas, porque sim, pode prejudicar muito ali a sua estratégia de SEO e a forma como a gente faz SEO e está planejando ali, a área de SEO está planejando, isso pode gerar, inclusive, um conflito de áreas, porque daí a gente tem uma área específica fazendo teste, está rodando com tráfego orgânico, muitas vezes nem avisa, a gente já passou por isso também, de cenários em que não tinha essa comunicação, então não se avisa que está fazendo o teste e aí você tem um problema gerado ali, como a gente falou, de quatro páginas às vezes indexadas em um dia, quatro páginas diferentes com conteúdos iguais, principalmente. Isso. E sobre tempo, o menor tempo possível. Não deixa lá dias, por favor, o seu teste AB quando você estiver mexendo com tráfego orgânico, porque pode sim dar algum problema. E o resto, se ficar tempo demais, é o quê? É soft launch, né, gente? O teste AB tem um tempo ali, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos confundir. É a história do não confunda teste AB com soft launch, por favor. Eu vi um que ficou 90 dias rodando para no final estar errado, não estava computando os dados, ninguém sabia o que fazer com aquele teste AB e ficou lá. O famoso alguém, alguém deixou lá, ninguém desligou, ele ficou lá para sempre. Ficou. Acho que ele só parou por causa da configuração de pausar automático, senão estava roubando até hoje. Está vendo? Para vocês que esquecem o teste AB ligado, gente, vocês estão fazendo soft launch, não estão sabendo, olha só. Já estão no outro nível, já estão cansando. Então não confunda teste AB com soft launch, sigam as boas práticas, tem tempo específico. E se você tem time aí de UX dentro da tua empresa ou na tua agência, com quem você está ali tocando no dia a dia, comunicação super importante. Uma das características de SEO, inclusive, comunicação interpessoal, é se comunicar, comunicar-se com outras áreas exatamente para que isso não aconteça, para que um teste não fique 90 dias, para que as boas práticas, isso faz parte, ah, mas eles já deveriam saber. Não, não é que todo mundo deveria saber. A gente tem um guia de boas práticas do Google e normalmente um SEO deve saber. E aí faz parte do nosso dia a dia, nessa conversa, nesse bate-papo, conversar com o time de UX e trazer essas boas práticas para a roda. E aí encontrar novamente um equilíbrio para que esse teste aconteça, porque testes são super importantes para entender a jornada do usuário, melhorar realmente a jornada do usuário. E a gente está falando aqui de teste, a gente está falando aqui de hipótese, a gente está falando de dados como um todo. Marina, te ouvindo um pouco aqui, depois eu vou puxar aqui também para os meus colegas, dados, a gente falou de mensuração, o Ricardo trouxe um pouco desse mundo aí de que dado não é o final, a gente fala da hipótese como um todo, mas no seu dia a dia, o quanto de dados, o quanto de dados você lida, tem um time de BI que faz isso para você, ou o time de UX ele é responsável por, por exemplo, a mensuração desses testes, equalizar os resultados, e etc. Como que funciona? Então, depende muito do projeto, né, mas no geral a gente consome, né, os dados do time de BI e quando, assim, a gente precisa de algum dado mais específico, enfim, a gente consegue um atendimento mais personalizado com eles, né, o time de BI na verdade a gente tem uma plataforma lá que eles disponibilizam, eles dão cursos, treinamentos, que a gente consegue fazer algumas coisas lá sozinhos e tudo mais, mapear alguns fluxos, mas muito do PO ajuda também, então quando a gente vai fazer, né, o discovery do projeto, a gente seta lá alguns dados que a gente precisa, o PO geralmente ele vai adiantando essa parte quando a gente precisa fazer outras coisas, então, assim, vai depender muito do projeto, tem de várias formas de onde sair, mas a princípio, assim, geralmente a gente consome do time de BI mesmo. E aí, se não tem um time de BI, por exemplo, não tem um time de BI, não tem uma área estabelecida, essas, junto com essas ferramentas, Google Analytics, por exemplo, Google Search Console, você falou um pouco sobre isso, né, do quanto o SEO foi importante ali, quando você não tinha uma área definida, não tem tanta gente para ajudar nesse processo, gente especializada, especificamente, a pessoa de UX, etc., a gente consegue fazer essa análise? A gente consegue usar, tipo, dados do Search Console, dados do Analytics e das ferramentas para chegar nesse consenso de, pelo menos, verificar nossa hipótese, de aterrissar um pouco o teste, etc.? Consegue, mas eu acho que gera muito mais, para a gente, de UX, gera muito mais hipóteses do que resultados, os dados, eles dão um cheiro, assim, do caminho que a gente vai seguir, mas ele dificilmente, ele é um fator decisivo para a gente fazer alguma coisa. A gente realmente decide baseado com o teste com o usuário, que é o teste qualitativo, né, do tipo, a gente está testando aquela feature, e a não ser que seja uma coisa quantitativa, sei lá, a gente vai trocar um botão, e aquele botão converteu mais que aquele, não é, no caso de teste A B, por exemplo, aí beleza, é preto no branco. Mas, assim, se não for isso, não tem como, sabe, a gente usa muito mais para hipóteses do que qualquer outra coisa. E acho que isso desmistifica um pouco, né, porque UX, muita gente ouve, assim, e acha que UX é só teste e que só vai trazer dados, e vai trazer super respostas, assim. Você já passou por isso, Ricardo, por exemplo, de alguém achar, e você, Marina, também, do tipo, ah, vocês vão dar as respostas para tudo e vão trazer os dados. Com certeza, mas isso nem acontece, às vezes, eu acho até que pode ser um, assim, se a gente for levar tudo muito ao pé da letra, a gente até para um pouco de inovar, sabe, gente, isso até pode ser uma trava, do tipo, a gente se coloca numa caixa de resolver aquilo ali, especificamente, aquele, aquele dado, e às vezes a gente não olha para os lados e, sabe, não consegue expandir muito. Então, acho que os dados, eles têm muito mais o poder de ser um norte, sabe, do que ser esse fator decisivo num projeto. É, só um ponto que eu lembrei com pouca alegria é que você comentou de, já passei por lugares que, assim, ah, tínhamos analytics, tínhamos acesso a dados, como estavam, estavam tagueados esses dados, como estava a organização dentro do analytics, e, infelizmente, é uma realidade que algumas pessoas passam, assim, hoje, felizmente, estou num lugar que eu consigo ter acesso a dados de uma forma muito organizada. Isso já me ajuda, porque eu não sou uma pessoa de BI, que tem um background tão forte nisso, então, eu consigo navegar esses dados e encontrar algumas coisas, mas como a Marina mesmo falou, muitas vezes, esses dados, eles vão me dar as hipóteses e aí, a gente tem que tomar um cuidado também muito grande quando a gente está entrando nessa de UX vai trazer as respostas, com certeza, a Marina já passou por isso, né, Marina, de perguntarem para você, por exemplo, ah, a gente vai lançar uma feature nova, quanto que a gente cobra do cliente para fazer isso? Fala, gente, assim, posso ajudar, mas tem toda uma área de conhecimento chamada CI, Customer Insights, que você vai conseguir fazer o poder de precificação, outras técnicas, outras metodologias, tendem a colocar pesquisa também, meio que no mesmo pacotão, assim, pesquisa vai e resolve, né, então, é importante como, como designer, pessoa que seja de UX, sempre definir muito bem com o seu time o que você quer mensurar, o que você quer ter um certo controle e granularidade, que você consiga acompanhar diariamente, assim, ou semanalmente, né, se você, começa a entender um pouco mais o seu produto, começa a entender o que você precisa mensurar, aí sim você pode realmente falar assim, ah, tive uma queda de engajamento nessa página, que é a página que a gente entrega o maior conteúdo que a gente acha que é mais relevante sobre o nosso produto. Tá, isso está me dizendo alguma coisa, preciso entender o porquê, né, para você também não se perder nesse mar de paralisia por dados, né, que você tem tanto dado que você nem sabe para onde você vai. Nossa, muito bom, eu acho que isso elucida muita coisa, porque a gente fica muito, UX vai trazer resposta, eu vou testar com o, ah, vai para o UX testar, eu ouço muito isso às vezes no dia a dia do, por exemplo, ah, a gente quer pensar em algo como as pessoas não sabem para onde direcionar, direciona para UX, UX resolve, UX tem que opinar sobre isso, e muitas vezes não é um caso de UX, porque a gente não está falando dessa experiência, a gente está falando de outros pontos, assim, lembrando que bug não faz parte de UX, bug é bug, né, aí a gente já vai para uma outra seara aqui de dentro de um site, né, aí você vai das funcionalidades normais de um site, você está falando de, ah, um site, um e-commerce, ele tem que vender, então o checkout precisa funcionar, existe a funcionalidade e existe a experiência dessa funcionalidade, e a funcionalidade eu preciso entregar, precisa ser funcional, precisa vender, e precisa pagar, eu preciso conseguir pagar, agora a experiência de como, por exemplo, o Ricardo trouxe um item super importante, eu estou tendo uma quebra de experiência ali, por exemplo, eu estou tendo muito abandono, eu começo a ver algumas métricas que tem um sentimento ali, né, de experiência para aquele usuário, do porquê que aquilo está impactando, né, naquele ponto, naquele momento, e aí eu acho que a gente traz UX para a mesa, fala assim, olha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa entender se tem algo nessa experiência que eu estou proporcionando dessa funcionalidade que não está fazendo com que o meu usuário entenda que, por exemplo, ele tem opção de parcelamento, que ele entenda que ele tem opções X e YZ de frete, e eu acho que esses pontos aqui, quando a gente pensa em melhorar a vida do nosso usuário, é que a gente traz o UX da discussão, e não porque ele vai ter a resposta para tudo, mas porque ele conduz esse processo de fazer a vida do usuário ser mais fácil, mais tranquila, mas a funcionalidade precisa entregar, o funcional precisa estar exatamente funcionando, parece redundante, mas nem sempre é, tá gente, o óbvio nem sempre está pronto, e eu acho que a gente vive muito desses conflitos no dia a dia aqui, principalmente quem trabalha com SEO, mas a gente já está chegando aqui em 50 minutos, passa rápido, né, porque a gente vai conversando, e principalmente UX, eu confesso para vocês que eu aprendi muito até agora, e também desmistificou muita coisa, para mim, eu acho para quem está assistindo, do qual o papel de UX, do que realmente UX faz no dia a dia, que ela come, né, onde vivem, né, o UX designers, né, o que que eles, ai meu Deus, uma presença ilustre, não aguento, é um gato, é que eu tenho três, eu sei, eles fazem isso, toda live, eles tentam passar, eles gostam, eles gostam de aparecer, eu acho muito fofo, eles amam, e na pandemia, a gente que invadiu o lugar deles, né, dos nossos cachorros, dos nossos bichinhos de estimação, não foram eles, tá, então, deixa ele tranquilão aí, de aparecer aqui, fazer parte, então, assim, eu penso que até agora a gente conseguiu desmistificar bem, mas um ponto que eu queria ouvir muito aqui da Ju, do Bruno, do Mário, é, eu acho que a gente pode começar pela Ju, pra gente ir caminhando aqui do tudo que a gente, né, ouviu aqui, Ju, no dia a dia, é SEO e UX pra você? Como conversa? Se já passou perrengue? Né, se é fácil de conectar? Não só da experiência que você contou de agência, mas assim, a sua vivência mesmo, prática, na prática, o quanto isso traz de resultado nos seus projetos, o quanto você vê SEO e UX caminhando juntos? É, eu acho que assim, vou dividir em dois, em duas respostas, né, a primeira resposta são as dificuldades, eu acho que a dificuldade sempre vai acontecer quando a gente tem objetivos diferentes, né, a gente tá aqui com uma área criativa e uma área de dados, então a gente tá ali querendo trazer soluções que vão aumentar os dados, enquanto o time de UX tá querendo trazer uma melhora pra experiência, mas a gente ao mesmo tempo também quer trazer uma melhora pra experiência, então, acaba acontecendo sempre esse tipo de embate, e teve até uma pergunta aqui no chat, deixa eu localizar, que a Gabriela falou aqui, textos longos para ranquear bem, usar mais que words, e aí vem o time de UX, fala que o texto não fica bom pra usabilidade, aí a gente bota um texto de rodapé, né, então, sempre rola um embate e vai acontecer, eu acho que esse é, assim, o pontinho de dificuldade que eu encontro, mas não é uma dificuldade, né, é fazer ali um adequamento e realmente trazer uma adequação, né, adequamento foi, é, é, realmente fazer, assim, um encaixe e ver o que realmente vai fazer sentido, se eu falo, precisamos trazer conteúdo, e aí o time de UX fala, se trouxer dessa maneira, vai ficar ruim, então vamos achar uma solução juntos, é, para conseguir, é, agregar a gregos e troianos, né, vamos agregar aqui, é, agradar o usuário e agradar o Google, então, vamos tentar achar a solução, e aí não é, assim, uma dificuldade, eu acho que é só ali o pontinho que rola o embate, e, quanto a resultados, de fato, é, não é à toa que é um dos pilares aí essenciais, né, hoje em dia, o Google vê como vital a experiência do usuário, é, e é o que eu sempre falo, sempre que eu vou falar sobre o X, eu falo, o Google, ele quer que as pessoas, no final, encontrem o resultado, e tenham uma satisfação, ao usar o Google como buscador, então, se a gente não trouxer uma boa experiência, nada do que a gente fez, deu o resultado, e os nossos, assim, pensando até em agência, e pensando em quem tem que comprovar dados, sempre, a gente não vai montar um time de SEO, fazer esforços de SEO, se a gente não trouxer, no final, uma conversão, seja qualquer que seja essa conversão, então, é muito importante, sim, e é um dos fatores vitais, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar para SEO, para garantir que o usuário vai entrar, e vai finalizar, o processo dele, no site, né, então, é isso, acho que são áreas que precisam muito, é, andar lado a lado, e cada vez mais, é importante trazermos esse debate, né, e tanto o time de SEO passar a conhecer e ter mais contato com o time de UX, quanto o time de UX também passar a vivenciar mais aí, experiências do dia a dia de SEO. Sim, eu vou comentar uma coisa, eu acho que, assim, é muito importante também falar que é muito do, do objetivo das duas, né, dos dois times estar alinhado, né, porque, assim, no final, todo mundo quer aumentar os dados, quer converter mais, a gente quer que a nossa página seja um sucesso, a gente quer que o componente, né, vá super bem, então, a gente realmente precisa também do apoio de SEO, porque a gente precisa entender o que a gente precisa colocar naquela página ali para aquilo ali melhor. É uma questão muito dos dois entrarem num alinhamento, né, de como fazer isso. Então, assim, trazendo para uma experiência real, ainda num case que a gente trabalhou juntas, por exemplo, a gente tinha que falar sobre cabelos ressecados, porque a gente estava na, com duas traduzão, a gente estava na home de beleza e a gente tinha a página de cabelo, e a gente estava mais especificamente na página de máscaras de hidratação, né, de creme de hidratação, creme de cabelo. E a gente precisava falar de cabelo ressecado, de cabelo louro, eram várias palavras-chave que a gente tem que falar, mas na verdade essas palavras-chave é porque são conteúdo, o usuário, ele procurou por aquilo no Google, né, e a gente entendeu que ele quer saber sobre aquilo. E assim, não adianta a gente só jogar aquela palavra lá e ele que lute para encontrar o creme para aquele tipo de cabelo dele, sabe? Então assim, e na verdade o algoritmo ele é o reflexo do comportamento humano, então se eu jogo aquelas palavras lá e o meu usuário ele simplesmente sai da página, não adiantou nada o trabalho, sabe? Então assim, o que a gente fez foi, a gente dividiu os componentes, a gente fez um componente de cronograma capilar, então a gente conseguiu colocar textos sobre tipos de cabelo, né, então a gente tinha para cabelo ressecado e para cabelo, enfim, eu não lembro exatamente o que que era, mas a gente dividiu para vários tipos de cabelo, então a gente conseguia indexar o texto, o usuário ele escolhia qual era o tipo de cabelo dele no momento, então se era descolorido, se era o cabelo danificado, se era cabelo tingido, enfim, e aí a gente apresentava, né, uma breve explicação sobre aquele texto, então aí a gente conseguia indexar as palavras-chave, a gente indexava a forma que aquele usuário poderia procurar sobre aquele assunto e a gente apresentava um leque de produtos indicados para aquele tipo de cabelo, e aí entra uma curadoria de conteúdo também, mas assim, são várias áreas se integrando, né, que é SEO, experiência, enfim, todas elas se integram para conseguir fazer de fato isso aí acontecer, sabe, então eu acredito muito que, assim, a gente tendo o mesmo objetivo fica fácil, fica difícil quando um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, se a gente tem o mesmo objetivo, que é fazer o usuário gostar daquilo, consumir aquilo, comprar o produto, ele passar mais tempo na página, eu acho que acontece. Nossa, assim, eu assino embaixo aqui, eu posso falar, tipo assim, esse para mim agora é o mantra entre SEO e UX, por favor, não entre numa queda de braço, mas é verdade, porque é muito difícil às vezes fazer isso no dia a dia, principalmente você tem áreas estabelecidas e áreas que, e aí eu falo que é falta de conhecimento mesmo, a falta de conhecimento tanto de quem está em UX quanto de SEO que não trabalha essa vertente de UX, porque se tem conhecimento, vocês conseguem, a gente consegue dar aqui as mãos e realmente chegar num objetivo, assim, fácil e real, que a gente fala tanto em SEO de responder a dor do usuário, de criar algo para o usuário, de trabalhar com a intenção de busca, e no final do dia, ouvindo a Marina falar sobre isso, faz todo sentido, então, para você que é SEO, está entrando no mercado de SEO agora, e pensa, principalmente assim, o que UX e SEO tem a ver, está aí, essa fala é perfeita para entender de como trabalhar tanto em conjunto, a importância, e também de que a gente já faz muito disso, porque a gente está falando de SEO, a gente fala de intenção, a gente fala, né, de trabalhar para o usuário, e UX, né, a explicação, mas assim, tendo início, né, a jornada do ponta a ponta, de olhar para o usuário com esse cuidado do que realmente é importante para o usuário, mas atrelado às funcionalidades, atrelado a uma entrega, e não olhando só para o dado cru, né, e exatamente a SEO entra muito aí convergindo, na verdade, não é divergindo, e sim convergindo. E, Mário, das suas experiências UX e SEO, uma experiência legal, vai, você já contou aí uma experiência que não deu muito certo, do teste aí, das quatro páginas indexadas que a gente passou por isso aí, mas uma experiência bacana, que você acha assim, poxa, tirei super proveito, e acho que funcionou muito, como essa que a Marina trouxe aí, trabalhando em conjunto com a Júlia ali, que era SEO do time na época. Claro. Bom, só falando um pouquinho do que o Ricardo falou lá no início da live, e aí é onde as coisas acontecem bem em SEO, é que SEO é cultura, o X é cultura, se você consegue estabelecer isso dentro da empresa, para que as pessoas entendam que o ponto focal deve ser sempre o usuário, você vai ter um bom resultado. Então, um dos projetos que eu trabalhei, eu não vou citar nomes aqui diretamente, mas um dos projetos que eu trabalhei que teve essa integração muito grande, tanto com o time de desenvolvimento, quanto o time de UX, e time de SEO, e aí SEO ali estava também a parte de redação, foi onde eu obtive os melhores resultados hoje em dia. Por quê? Porque a gente entende o que o usuário quer, a gente do lado de SEO, a gente sabe o que o usuário está buscando, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa, a gente consegue entregar isso para o time de UX, para que o UX construa o produto junto com a área de research e todas as outras áreas que já foram aqui faladas. Dentro de SEO, de novo, a gente consegue validar o que eles estão criando para saber se está ali realmente, com os links de rodapé, com o nosso breadcrumb, com tudo que é importante ali, conteúdo, as imagens otimizadas, se a página está se mexendo conforme vai sendo carregada, a gente vai pensando em tudo que está sendo construído desde o início, para quando depois vai para o time de desenvolvimento e esse time de desenvolvimento cria aquilo ali para que aquilo ali fique utilizável pelo usuário, é onde os resultados mais acontecem. Isso sempre onde eu tive muita integração com todas as áreas, ou seja, que a gente conseguiu criar uma cultura disso, os resultados foram melhores do que onde você tem que ficar tendo embate. embate eu tenho um monte de história para contar, já tive um monte de problema aí, de putz, eu preciso desses links, aí o X, ah não, esse link vai ficar ruim, eu preciso que tenha um texto na página, não, esse texto vai matar minha conversão, bota um botão ver mais, alguém ali no comentário falou, coloca o botão ver mais lá para esconder o texto, a gente bota o botão ver mais, deixa aquele texto lá de duas mil palavras lá dentro escondida e bota o ver mais, é legal? Ah, não, mas funciona para SEO, funciona para o X, então embate sempre tem quando a gente não tem cultura, se a gente tiver cultura dentro da empresa, a gente vai conseguir chegar sempre no ponto que é o objetivo, conseguir trazer gente, que é a aquisição de tráfego, que é o trabalho de SEO, e conseguir reter gente, que é o trabalho de o X ali, que vai fazer o pessoal converter. Falou perfeitamente bem aí, Mariana. Eu até me emocionei aqui, porque eu bloqueei câmera. Até clico errado, né? Gente, até clico errado, porque foi muita emoção para mim, porque de verdade, é isso mesmo, falta cultura e falta conhecimento, e eu acho que a gente está aprendendo um pouco mais sobre isso hoje, né? Essa live é exatamente para conectar esses dois mundos de uma vez por todas. Bruno, sua experiência, UX e SEO, conta para a gente, abre o coração. Comecei a ser um roupão maravilhoso do Star Wars, porque eu já falei que já emprejei, né? Conta aí para a gente. Só tive a grande maioria de experiências boas com o UX, graças a Deus. Já tive alguns embates também, faz parte do processo, mas a gente está aqui para levar conhecimento, né? Então, o pessoal de UX não é obrigado a saber o que a gente sabe de SEO, é por isso que a gente está dentro da empresa, para levar a palavra de SEO para as outras áreas, para sentar todo mundo junto e conversar. Não é ficar ali isolado, fazendo SEO, achando que o pessoal de UX sabe o que você está fazendo, achando que o pessoal de tecnologia sabe o que você está fazendo. Não, SEO depende muito dessa colaboração, dessa conversa com outros times, e aí é muito importante a gente trazer sempre todo mundo para a mesa, tentar alinhar o máximo possível para a gente conseguir fazer as melhorias da forma mais correta possível, se a gente vai lançar uma nova feature, beleza, vamos sentar com o UX, vamos entender o que essa feature faz, o que SEO pode agregar nessa feature, como que a gente consegue levar dados, insumos, que vai ajudar o time de UX a desenvolver essa feature da forma melhor e não vai prejudicar a SEO, não vai prejudicar a experiência, e vai ter um impacto positivo tanto para as duas áreas, quanto para a área de desenvolvimento, então é super importante, a gente está sempre bem alinhados, e trazer todo mundo para a mesa, acho que esse é o grande trunfo de todas as boas experiências que eu tive com o pessoal de UX, pessoal de desenvolvimento também, a gente está sempre junto, sempre conversando, então eu como SEO participando da Plane de UX para ver o que eles estão planejando, o que eu posso levar de ajuda para a SEO, o que eu preciso validar e levantar um ponto de atenção ali, acho que dá para fazer isso de uma outra forma, que a gente vai ter um pouco mais de ganho, participar mesmo de todos os processos ali, sprint planning, review, daily, o máximo possível para a gente estar sempre bem alinhado, sabendo o que os times estão trabalhando, o que a SEO está trabalhando, o que a SEO pode contribuir no projeto como um todo, acho que esse é o grande diferencial e experiências positivas todas que eu tive sempre foram, a base da experiência sempre foi essa conversa, essa abertura entre os times, está sempre todo mundo conversando, sempre todo mundo trocando boas práticas, alinhando os projetos, o que vai ser desenvolvido, como vai ser desenvolvido, qual a melhor maneira de apresentar isso para o usuário, já passei por alguns, algumas implementações dessas daí, de colocar o botão ver mais para não aparecer todo o conteúdo, para não ficar aquele textão, tirar o texto lá do rodapé, ou então o texto está aqui em cima, está atrapalhando a experiência do usuário, vamos jogar para o rodapé, então tem todo esse tipo de conversa aí que é sempre importante da gente estar alinhado e sempre tem a forma mais correta de você fazer isso, tanto pensando na experiência do usuário, quanto em SEO, na indexação do Google, o segredo é justamente esse, conversar e chegar juntos numa solução que é fácil de ser implementada, que é viável de ser implementada, que é a melhor tanto para a experiência do usuário, quanto para SEO, e medir os resultados, então, beleza, vamos fazer, a gente está sempre aberto a mudanças, a novas formas de implementar um texto, alguma coisa do tipo que vai trazer um benefício para SEO, vamos fazer e vamos testar, se der certo, beleza, a gente está no caminho certo, se não der, a gente volta para a forma que estava antes, pensa em uma outra solução, o segredo é estar sempre testando e evoluindo, e para finalizar aqui, acho que a maioria do pessoal está falando bastante de Core Web Vitals, Core Web Vitals, não sei o quê, mas lembre-se que o nome do update do Google é Page Experience Update, não é só Core Web Vitals, Core Web Vitals é uma das métricas do Page Experience Update, que já está começando aí, começou agora na metade de junho, vai até, acho que é o final de agosto, se eu não me engano, acho que eu vi até um post hoje do Pedro Dias falando lá do, citando um retweet, do pessoal do Google, falando que o update já começou, vai ser um rollout aí, gradativo ao longo de dois, quase dois meses, vai até o final de agosto, mas lembrem-se disso, o nome do update é Google Page Experience. Está um carro acel, desculpa, eu só ia falar um comentário aqui rapidão, está um carro acel danado lá, stop 90% de páginas úteis, 10% de páginas úteis, 70% de páginas úteis, 8% de páginas úteis, eu já não sei mais em que, que eu acredito no meu site console, entendeu? Começou a rodar já, pegando na canela. Não, está difícil, é difícil explicar. Eu que trabalho com cliente, é difícil explicar, né? A gente vai ser complicado. O Google está mudando todo dia, eu falo, cara, é, infelizmente é isso aí, não tem outra explicação. É duro. Imagino, ele olha todo dia, aquele cliente então, que abre o site console todo dia, aí ele fala assim, Júlia, aí já manda mensagem, gente, eu estou desesperado, caiu, não, agora subiu, e está tudo bem. Exatamente, é quase uma montanha russa, vai no sobe, desce, você fala, gente, calma, respira, vamos esperar, dá um tempo. É, o cliente é obrigado ao lado. É, cliente é ansioso, cliente é sempre ansioso, então a gente tem que ir explicando o que que é, então assim, para a gente de agência também é um, é um sofrimentinho a mais aí, principalmente quando você tem que mostrar report, que é isso, né, ah, um mês você está com 100% de páginas otimizadas, no outro mês está 70% ruim, eu falo, meu Deus, calma gente, respira fundo, vai dar tudo bem. Está tudo certo, não corra atrás do algoritmo, né, calma que está tudo bem, a gente trabalha para o humano, né, no final do dia, então assim, calma, vai dar tudo certo. E assim, como já estamos em uma hora e oito minutos de live, muito obrigada a vocês que estão até agora conosco, e o fatídico, mas depois tem um recado muito importante, mas antes disso, bola na fogueira, que é um quadro que eu amo, eu falo que eu tenho um quadro, gente, olha só, tem vinheta, tem quadro, vocês não estão entendendo. É um outro nível de live isso daqui, entendeu? Eu falo, é um outro nível, a realização do meu sonho, eu falo, é a realização de todos os meus sonhos, né, de ter um quadro chamado bola na fogueira, em que a gente faz uma pergunta de sim e não, né, normalmente polêmica, para SEOs a gente sempre fala, não responde depende, porque quem responde depende, né, a gente tem aí punições severas, penalizações do Google, inclusive, tá, eu acho super importante dizer isso aqui, brincadeiras à parte do depende, vamos fazer aqui um balão na fogueira super simples e rápido, mas também polêmico, e a gente sabe disso, porque tem várias vertentes aí de SEO. Pessoas de UX aqui, presentes neste recinto, Marina e Ricardo. E o UX precisa saber se eu, sim ou não? Marina, começa com você. Sim. Com certeza. Não, então, importante. Não precisa ser especialista, saber as técnicas, tipo, eu não vou saber código, essas coisas, mas assim, ter a cultura, e saber que é necessário, e saber que isso vai impactar extremamente no seu resultado final de tudo, porque assim, a gente não faz só o projeto, porque a gente quer que o cliente fique feliz, a gente quer que dê resultado, né, a gente, a gente estava no contexto empresa, então, o objetivo maior é esse, então, pensando que a gente quer que dê certo, SEO, para mim, eu acho que é fundamental. Perfeito. Ricardo. Sim, também, acho, só para não chamar muito no molhado do que a Marina falou, é isso, assim, antes de trabalhar como uma pessoa de SEO, eu tinha um approach, talvez, para como eu fazer meus projetos, ainda tem muito o designer, que é o reizinho do minimalismo, né, que é espaços em branco na página, e 30 scrolls sem nenhum conteúdo, e tudo clean, e tudo limpo, mas, e tem, e, e, e assim, é só de ter convivido com uma pessoa de SEO, batendo o cotovelo ali todo dia, e aprendendo, e sabendo que eu não posso pular de uma URL, tal, para uma outra URL, e ter umas consistências dentro do exercício de projeto, hoje eu não trabalho diretamente com uma pessoa de SEO, mas eu carreguei todos os conhecimentos para, para os meus projetos atuais, então, eu acho que, assim, concordo 100% com a Marina, não vou saber fazer nenhum tipo de, vou falar besteira agora ao vivo, gente, nenhum tipo de, de simulação de crawling, de, de page ranking, etc, mas eu sei o que eu preciso fazer, quando trabalhando para a otimização de SEO, dentro das minhas páginas, então, por favor, eu só queria fazer um adendo, sobre as coisas que o Mário, o Júlio falaram, o Bruno também, que, dado que eu e a Marina falamos que sim, e espero que todos os outros, vocês falem sim também, é, tem uma questão, que, que vai muito ao encontro do que o Mário falou, UX e SEO são, é cultura, e se vocês querem, trabalhando em empresas grandes ou pequenas, ou agência, onde quer que vocês trabalhem, entendam que nem todo mundo teve um background, nem todo mundo teve a oportunidade de trabalhar com essas disciplinas, se você é de SEO, trabalhar com UX, se você é de UX, trabalha com SEO, perca, eu não quero usar a palavra perca, porque não acho que é um termo perdido, mas, gaste esse tempo, invista tempo, invista, maravilhoso, invista o tempo, para se apresentar para os times, é, das empresas que vocês forem trabalhar, geralmente, assim, muita, muita gente de SEO trabalha, muito próximo de tecnologia, mas, assim, vá conversar com os times de marketing, com os times de, e, e apresente, e explique o que a SEO pode fazer pelo produto, explique o que a SEO vai fazer pelo produto, para que não vire mais, uma caixinha que aquela área tem que ticar, durante o processo de fazer os outputs deles, né, se eu estivesse trabalhando muito mais, distante de uma pessoa de SEO, quando eu comecei a ter contato com SEO, talvez eu tivesse, falado assim, nossa, mais uma coisa de, sabe, tipo, mais uma coisa que eu tenho que considerar, na hora que eu estou fazendo aqui, mas, quando o valor é entregue, quando o valor é explicado, da mesma forma como o UX, explicando o valor para tecnologia, e o desenvolvedor fala, mas por que que você tem sete cores, sete tons de cinza, no seu design, eu vou ter que codar todos esses cinzas, você fala, infelizmente vai, e tipo, essas relações precisam de ser construídas, e assim, a gente está fazendo isso aqui na live, mas, tenha cara de, vá até as pessoas dentro das empresas, e construa essas culturas, essas relações, acho que isso é super importante. Eu quero criar o meme do reizinho do minimalismo, porque está super ali, tipo, todo mundo adorou, tipo, é, é, a gente vai usar isso no dia a dia, agora, quando eu encontrar alguém, né, meio reizinho do minimalismo, eu vou usar, porque, adorei, é uma definição muito boa, e a gente vê isso acontecendo mesmo no dia a dia, né, fora a brincadeira, a gente vê isso acontecendo, mas, assim, nossa, fala perfeita, de novo, né, a Marina trouxe uma fala perfeita, aquela hora, você também trouxe agora, Ricardo, e não esperava menos de vocês, profissionais super renomados do mercado, pessoas que trabalham com UX de uma forma muito séria, né, que vivenciam isso, trabalham em empresas que levam isso muito a sério, né, que tem ali times focados, que estudam muito, de pessoas muito preparadas, então, muito bom ouvir isso, né, e principalmente dessa fala de uma soft skill, né, de, meta cara, né, apresente, eu vivencio muito isso hoje, de apresentar o que é SEO, exatamente para quebrar barreiras, não ser só mais uma caixinha praticar, e entender que SEO faz parte do processo, né, e que a gente pode conversar ali, sempre estar usando o SEO a favor, né, e conectando as áreas como um todo, para um objetivo só, né, e ali a Marina trouxe super bem, a gente está rimando para o mesmo lugar, e aí vamos para as perguntas finais, em relação a SEO, SEO precisa saber sobre UX, estudar um pouco de UX? Júlia, sim ou não, sua opinião? Eu acho que, né, segue na mesma linha de resposta, que o time UX deu, eu vou seguir na mesma linha de resposta, a gente tem que saber ali o mínimo, né, a gente tem que, não é à toa que o Search Console tem lá, é uma ferramenta que analisa, a experiência do usuário, então a gente precisa, ter um mínimo de noção, entender como é que as coisas funcionam, mas, né, não dá para esperar que eu vá fazer uma pesquisa, que eu vá desenhar uma página, mas assim, com certeza a gente tem que entender os conceitos, e tem que saber como, talvez, avaliar, e entender como isso se encaixa no dia a dia de SEO, né, acho que é muito importante. Vamos lá, Mário, você, sou que nem um polêmico, mentira. Não, essa não tem polêmica, essa daqui é porque eu tenho que conhecer. Comentaram ali, não tem treta, ai gente, nem tudo tem treta, desculpa, viu, nem tudo, nem tudo. Eu vou lançar uma treta para quem está assistindo, se depois dessa live de hoje, você achar que a resposta é não, você tem que assistir ela de novo. Mas a resposta é assim, a gente precisa sim ter o conhecimento, é como o Ricardo falou, não precisa se aprofundar no tema, não precisa ser um especialista, como o SEO, não preciso ser um especialista de UX, mas eu tenho que saber que aquilo ali existe, eu tenho que saber que essa carreira é importante para o meu trabalho, porque o meu trabalho tem que ser pensando no usuário, e quem mais pensa no usuário do que o UX dentro da empresa, não tem. Então, um grande sim, não tem outra resposta. Bruno, você? Não tem polêmica, não tem polêmica, não tem treta. Falar depende, só para o nosso amigo lá tomar uma dose de 51, que ele virava, para cada, para cada depende, depende, se você quer ser um bom SEO, com certeza você precisa aprender o UX, você precisa saber pelo menos os conceitos básicos, e aí se você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas de UX dentro da sua empresa, acho que nada melhor do que você conversar com elas, você aprender com elas, que vai ser muito útil para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, vai ser útil para a entrega da empresa como um todo, a gente ter sempre esse alinhamento entre as áreas, e se infelizmente não tem ninguém de UX dentro da empresa, dentro do seu time, procura no Google, nossa live aqui tem bastante já coisa de UX, mas procura aí outros temas dentro de UX, procura como se aprofundar mais, igual a gente faz com SEO, nem tudo está documentado na guideline do Google, tem muita coisa fora em blogs, e sites especializados, que a gente acaba procurando para ter um entendimento melhor, então de UX acho que tem até muito mais do que SEO, acredito eu, são duas fontes aí de conhecimento riquíssimas, e com certeza se você quer ser um bom profissional, UX vai agregar muito na sua vida de SEO, e o contrário também é verdadeiro. Muito bom, estou aqui tentando conectar que minha bateria vai acabar, aquela pessoa, no momento a bateria acaba, no momento mais crucial da vida, mas antes da gente encerrar, e aqui agradecer a participação de todos vocês, e quem está assistindo, a paciência ali, estou tipo o Faustão agora, só a paciência, só a gente, mentira, porque foi super rico, contribuiu muito, teve uma pergunta ali do Fábio, do que a gente acha de search experience, optimization, eu acho que é isso, enfim, mais uma vez estão matando SEO, eu não sei porquê, SEO é tão bonito, a gente tem aqui S, é, é tão bonito, não é SEO, não é SEO, é SEO, é bonito, é fonético, por favor me deixem, então não matem o SEO de novo, SEO vai ser sempre SEO, SEO nasceu com um propósito, assim como o Google nasceu com um propósito, toda vez que o Google evolui, ele muda de nome? Não, então ele continua sendo o Google, então deixa o SEO ser SEO, toda vez que o UX evolui, o profissional de UX evolui, a área evolui, muda-se de nome, não continua sendo UX, então aqui a gente continua fazendo SEO, esse é o SEO de pijama, vai ser sempre SEO, até porque o foco aqui é sempre o usuário, quando a gente trabalha nessa área, porém a gente tem técnicas, a gente trabalha com um robô, que trabalha aí também para o usuário, mas a gente continua trabalhando aí no final do dia com muitas técnicas para otimização, e logicamente pensando nesse usuário, mas a gente não pode esquecer da base fundamental, dos itens práticos, dessa base sólida que a gente vai construindo também, através de vertente técnica, e de todo o passado, da construção de por que a SEO surgiu, por que o Google é Google, por que a busca existe, de propósito da busca, do que é entrega de resultado, e dos três pílulas fundamentais que a gente fala, de crawlability, indexability, aqui se a gente fosse falar no termo em inglês, e o ranqueamento, a parte de ranking aqui. Então, esses três pílulas continuam acontecendo, ele não é baseado aí, no só do que a gente gosta, no que o Google entrega, no sentido de uma pessoa achar ali, formou um achismo do que uma pessoa buscou, e colocar um resultado lá. É um algoritmo que faz, tá? Então, ele continua sendo SEO. Então, a gente permanece aqui como SEOs, de pijama mesmo, né? Todos que fazem parte dessa grande comunidade, o SEO é feito para todos vocês, tá? Vai lá, Mário. Desde que a gente está começando, né? Tá, tá, tá. SXO, eu espero que seja mais uma sigla, que vai sumir do mercado de novo. Igual já criaram aí o marketing de posicionamento, que era o MDP, ou marketing para otimização, que era o MPO. Tudo é SEO. Colocou o experience ali para tentar criar um nome, mas é SEO. Eu estou bem aqui, né? Tentando colocar. O que o Aju, você ia falar, Aju? Que o Mário já estava com o dedinho aqui, para levantar a polêmica. Eu falei que ia ter treta, né? Eu falei que ia ter treta no momento, o Bola na Fogueira não foi de treta, mas aconteceu. Nossa, Newton, nem ressuscita esse assunto, pelo amor de Deus. Não ressuscita. Deixa lá, deixa no Reino dos Novos, está tudo bem. Mas, de novo, o SEO não morreu, tá, gente? A gente continua. Eu acho que a gente cria, às vezes, você vê no mercado pessoas criando siglas. E, assim, eu vou dar a minha opinião mesmo, assim, que a gente fala sem crachar, mas como um SEO, como pessoa, como profissional da área. Eu acho muito irresponsável quando a gente cria esse tipo de sigla, disseminar esse tipo de desinformação, porque a gente tem um porquê, né? De ter esse nome da profissão. Ela foi profissionalizada, tá? Tipo, a gente não tinha uma profissão estabelecida, tá? Profissionalizou-se SEO como profissão mesmo há pouco tempo, né? Então, assim, é muito complexo a gente trabalhar com outra sigla tentando matar só por uma evolução de pensamento, porque a evolução é constante. O ser humano não é igual um minuto atrás, né? Então, acho que, assim, na minha opinião, é irresponsável, muitas vezes, tá? Disseminar esse tipo de desinformação apenas porque eu quero criar algo, sabe? Tipo, eu quero criar algo novo, eu quero criar algo disruptivo. O Lucas colocou que SEO holístico vai além da sigla. Então, SEO holístico é uma forma de pensar SEO, Lucas. Inclusive, eu sou dessa vertente de SEO holístico, tá? Que é o SEO 360. SEO holístico, inclusive, existe. Chama-se holístico SEO, mas ele não mata o SEO, né? Da CERN. É uma vertente, assim como UX Writing, UX Research, e tá tudo dentro de UX, por exemplo, né? Então, você continua. É uma forma de pensar e de fazer, tá? Ah, que bom, porque feliz, tá vendo? Coraçãozinho pra você também. Então, só pras pessoas não confundirem. Não confunda matar SEO com SEO holístico, tá, gente? Porque senão fere meu coraçãozinho. Não, eu deixei magoado aqui. Tá? Mas é isso. Vamos lá. Acabar, infelizmente, né? Já passamos aí uma quarta e três. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada de novo. Gratidão de todo esse time aqui. É um assunto super pertinente, importante, relevante, né? Então, assim, não tenho nem o que dizer pra toda a contribuição aqui que vocês trouxeram hoje, né? De tudo que vocês conseguiram desmistificar e também de juntar as duas áreas, né? Então, fica o nosso agradecimento. Agradecimento pra quem tá assistindo, né? E também pra essa turma de novo que faz o SEO de pijama acontecer, porque a gente tem gente aí trabalhando a semana toda pra trazer essa live e colocar ela aqui no ar, né? Com muita vontade de fazer essa comunidade realmente girar de uma forma muito, muito, muito democrática, né? E feita, sim, porque a gente gosta de estar aqui, porque a gente faz, porque a gente ama, porque a gente faz no final do dia, que é SEO, né? É SEO, tá? É, sim. É, ó, continua sendo search engine optimization, tá? Me deixa aqui que eu gosto, tá? Me deixa, tem... Inclusive, o Mário tem uma camisa maravilhosa de SEO, is dead, só que não, né? Da lojinha SEO News. Fazendo jabá aqui, momento jabá. E é isso. Beijo pra vocês. Boa noite, né? Que todo mundo tenha uma ótima semana. E a gente espera vocês na próxima terça, às 19 horas. Tem live aqui no canal. Não esqueçam. E se puder, né? Peguem aí o seu pijama. Fiquem com a gente. E venham participar dessa comunidade que só cresce, tá bom? Beijão pra vocês. Valeu, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.